É o nosso coração, Brasil, Corina É o nosso coração, vitória de amor Tu és o juro, tu recordiza o Brasil Tu mora o pó, seu passado é uma bandeira Seu presente é uma missão E por nada é que me reza, o nosso forte É o nosso coração, vitória de amor Corina, vitória de amor Corina, vitória de amor É o nosso coração, vitória de amor Venha, vitória de amor Aplausos 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 O resto do mundo, o meu amor e a vida, O meu trabalho é uma grandeza, O meu Deus é uma lição, Que tudo vai acontecer, O nosso país é grande. Polícia grande, Que trabalhador, O resto da rio que eu sei, O que me basta ter, Polícia, Polícia, Polícia. Música 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 Música